Se você está se sentindo inchada, inflamada e precisa emagrecer de forma saudável e limpar as toxinas do seu corpo, hoje eu vim te ensinar uma bebida 100% natural, que além de desinchar e emagrecer, essa bebida ajuda a aumentar sua imunidade sem você precisar tomar nenhum tipo de medicamento. E se você ficou curioso ou curiosa para descobrir qual é essa bebida, não se preocupe porque você vai ficar sabendo agora. E esses são os ingredientes que nós vamos utilizar. Você vai precisar de alecrim, um pedaço de gengibre, vai precisar também de camomila, açafrão ou cúrcuma, precisará também de cravo da índia e de um pauzinho de canela ou a canela em pó. Vamos usar o alecrim, pois ele melhora a circulação do sangue, ajuda a melhorar a eliminação das toxinas, ele também contém vitaminas, minerais, tem ação antioxidante, propriedades para desinflamar e desinchar, além de acelerar o metabolismo, fazendo com que você emagreça de forma mais saudável. Já o gengibre é termogênico, ajuda a regular o açúcar no sangue, aumentar seu metabolismo, reduzir a inflamação e eliminar as toxinas do corpo. Já a camomila é um poderoso anti-inflamatório natural, então ela tem ação antioxidante, combate os radicais livres, ou seja, ajuda a baixar a inflamação, tem ação de desintoxicar o corpo, desinflamar e desinchar. Já o açafrão, que também é conhecido como cúrcuma, é uma poderosa substância que vai altamente desinflamar o seu corpo. Ele vai ajudar a restabelecer o seu organismo, eliminar as toxinas e melhorar a circulação sanguínea. Já o cravo da índia tem propriedades fungicidas, bactericidas, que ajudam a desinchar e eliminar também as toxinas e inflamação do corpo. Ele é usado tanto na culinária como para fazer remédios naturais e ele funciona super bem. Já a canela ajuda a controlar a produção da insulina do organismo. É ótima para quem está pré-diabético ou com resistência à insulina, pois ajuda a controlar a glicose no sangue. Melhora também a saúde do cérebro, do coração e melhora a imunidade, além de ajudar a desinflamar o corpo, reduzir o colesterol ruim e eliminar as infecções e impurezas do organismo. E agora eu vou te ensinar como preparar essa bebida. Em uma panela você vai colocar 350 ml de água em temperatura ambiente, uma colher de sopa de alecrim desidratado ou fresco, um pedaço de gengibre aproximadamente desse tamanho que vocês estão vendo. Eu retirei a casca e estou cortando ele em pedaços. Acrescento agora uma colher de sopa de camomila, podendo ser também um sachê de camomila. O açafrão é só a pontinha de uma colher de café, é bem pouquinho mesmo. O cravo da índia eu estou colocando apenas 10 unidades e a canela pode ser em pau ou em pó. Se for em pau é um pauzinho de canela e se for em pó é uma colher de café. Ligo o fogo e assim que levantar a fervura eu marco no relógio 5 minutos e já posso desligar. Aí eu acrescento o suco de um limão. O limão é uma fruta energética que ajuda a desinchar o corpo, também contém vitamina C, ajudando a melhorar a nossa imunidade. Agora eu vou deixar o nosso chá esfriar por cerca de 15 a 20 minutinhos. Passado esse tempo o chá já esfriou e agora eu vou coar com a ajuda de uma peneira. Esse chá ele está por assim dizer concentrado, então eu vou diluir ele em mais um pouquinho de água. Essa minha garrafa é de 1,5 litro, eu retirei dela 350 ml para fazer o chá. O restante que sobrou dá cerca de 1,150 litro e eu vou diluir o nosso chá nesse líquido, nessa água que sobrou. Dou uma leve agitadinha na garrafa só para diluir tudo completamente e essa bebida já está pronta para consumo. Você pode tomar essa bebida todos os dias durante 30 dias. Depois você faz um intervalo e volta a tomar novamente. E já nos primeiros dias de consumo dessa bebida, você começa a ver os resultados no seu organismo. E essa foi a receita de hoje, espero que você tenha gostado e que ela possa te ajudar de alguma forma. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo! Tchau! Tchau!